Música Eu acho que foi a primeira... Eu comecei a me envolver com os animais, na verdade, quando eu tive o meu primeiro cachorro, que dependia completamente de mim. Então, antes eu tinha um cachorro da casa, onde a mãe cuida, é da família, então você não se preocupa tanto. É teu, mas você não tem aquela preocupação. Quando você tem o teu, e se você não voltar pra casa pra dar comida, trocar água, ver se ele tá bem, se foi passear ou não, deu banho ou não, eu comecei a ver o tanto que eles precisam do carinho e da atenção, não é um objeto. Não precisa dar nada, só de olhar pra mim tá bom. Aquele rabinho, felicidade, quando você volta em casa, eu entro pra tomar banho, quando eu saio já tá todo feliz. Nossa, parece que faz, sei lá, um ano que não me vê. Calma, eu tô aqui. É muito bom o olhar carinhoso. Pra não ir por impulso, não é um... Não se dá um presente desse, isso não é presente, é um membro da tua família, ele se torna um filho, um irmão, uma mãe, um companheiro, então isso tem que ser uma coisa que a pessoa tem que ter certeza que ela quer, porque é pro resto da vida. Ficou velho, ficou velho, você também vai ficar, então tem que continuar com o animal, não tem essa de jogar fora. E não existe isso de que o animal entende o que você tá falando, não entende, né? Não adianta bater. Olha, pra mim, eu, na verdade, sinto orgulho demais. Eu conheço as meninas, sei do trabalho delas. O que eu puder fazer pra ajudá-las, então não tenho problema nenhum. Vou, defendo a causa. Eu sei que elas têm uma preocupação muito grande, elas vivem pra isso, vivem pros animais, então são pessoas que merecem mesmo ter esse reconhecimento, porque é muito difícil ter gente falar, então vou pegar um cachorro na rua. Fácil pegar um cachorro, um gato. Não, gente, não é fácil. Você tem que vacinar, você tem que castrar, você tem um custo, tem que ter ração. As ONGs, elas precisam de ajuda das pessoas por isso. Não é qualquer pessoa que vai lá e leva. Não adianta também se pegar e jogar em outro lugar. Não é uma mercadoria. Não é uma mercadoria. Não é uma mercadoria.